Nós vamos conhecer agora as categorias de habilitação para que serve cada uma e os prazos que devem ser preservados para mudar de uma categoria para outra. Vamos conhecer? Nós temos a categoria A que serve para conduzir veículos de duas ou três rodas com ou sem carro lateral. Este carro lateral é o veículo acoplado à lateral da motocicleta. Tem categoria A? Veículo de duas ou três rodas com ou sem carro. Isso não importa. Quem tem habilitação de categoria A pode conduzir um ciclomotor? Pode. A categoria A abrange os ciclomotores. O que não pode acontecer é o oposto. Quem tem um ACC pode conduzir uma motocicleta ou uma motoneta? Não. Para isso ele precisará tirar a habilitação de categoria A. A segunda categoria aqui é a categoria B, que serve para conduzir veículos de passageiros com até oito lugares ou veículos de carga com até 3.500 quilos de peso bruto total. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse PBT. O que é PBT? Peso bruto total. E como é que funciona isso? Os veículos de carga, normalmente eles têm identificados em sua lateral o peso do veículo, representado pela letra T de Tara. Tem também a capacidade de lotação desse veículo, representado pela letra L. E por fim, nós temos o peso bruto total, que é a soma da Tara mais a lotação. Imaginem, se um veículo pesa 2.000 quilos, ele tem uma capacidade de lotação de 3.000 quilos, o peso bruto total dele será de 5.000 quilos. E é assim que deve ser calculado esse peso bruto total. Peso do veículo mais capacidade de lotação, chegamos ao peso bruto total. Entendam, o veículo não precisa estar com os 3.000 quilos carregados nele para poder contabilizar os 5.000 quilos de peso bruto total. Não precisa. O que será considerado é o que está no documento do veículo. A Tara é 2.000, a lotação é 3.000. Portanto, esse veículo é um veículo de 5.000 quilos de peso bruto total. E com a categoria B, você pode dirigir veículos de carga que tenham até 3.500 quilos de peso bruto total. Não chega a ser nem um caminhão pequeno. Na categoria C, nós podemos conduzir veículos de passageiro com até 8 lugares e de carga com mais de 3.500 quilos de peso bruto total. Observem que da categoria B para a categoria C, deixou de existir a restrição até no que diz respeito à carga. Na categoria B, carga até 3.500. Categoria C, carga com mais de 3.500 quilos de peso bruto total. Outra coisa que eu esqueci de falar para vocês aqui, que sempre que for mencionado número de lugares, considera-se somente lugares para passageiros. O lugar do condutor não é contabilizado. Ou seja, são 8 lugares excluído o lugar do condutor. Agora na categoria D, veículos de passageiros com mais de 8 lugares. Observem que aqui já acabou também a restrição dos lugares que existia até na categoria C. Na categoria D, passageiro com mais de 8 lugares e carga com mais de 3.500 quilos de peso bruto total. E quando chegamos à categoria E, nós temos veículos articulados, inclui-se aí os veículos articulados, com mais de 6.000 quilos de peso bruto total ou também veículos articulados com mais de 8 lugares. Muito bem conhecidas aí as categorias e para que serve cada uma delas, nós vamos ver agora como funciona o procedimento de mudança de uma categoria para outra. mudança ou adição quando for o caso. O primeiro caso que nós vamos ver é a categoria A para a categoria B ou vice-versa, porque o candidato pode ter também a categoria B e logo depois solicitar a categoria A. Tanto faz, de A para B quanto B para A, o tempo ou prazo que você deve aguardar é nenhum. O prazo de mudança aí é livre. O segundo caso é a categoria B para a categoria C, onde você deverá aguardar pelo menos um ano com a categoria B para depois então requerer a mudança de categoria para C. uma pergunta muito comum que os alunos me fazem. Eu tiro a minha habilitação provisória de categoria B. Ao término do um ano dessa habilitação provisória, eu já posso requerer a categoria C? Pode. A habilitação provisória conta como um ano de habilitação. Então quando você for trocar sua habilitação provisória na definitiva, você já pode requerer a categoria C. A mudança de C para D também preserva-se o prazo de um ano. E de D para E, da mesma forma, prazo de um ano. Observem que desse lado nós íamos saltando categoria por categoria. Existe a possibilidade de eu pular uma categoria, tipo ir da B direto para D? Sim, do lado de cá eu coloquei essas hipóteses, essas possibilidades. A categoria B, mudando direto para D, nós precisamos aguardar dois anos. Da mesma forma, conta ou um ano de carteira provisória. E a categoria C, mudando direto para E, saltando a categoria D, eu vou aguardar um ano. Apenas um ano e não dois, conforme aconteceu de B para D. Eu posso mudar da categoria A para a categoria C? Não. Eu posso mudar da categoria B direto para E? Não. Todas as possibilidades de mudança estão representadas aqui nesse desenho. O que não está ligado aqui é porque não é possível segundo a legislação de trânsito. E lembrando também que para as categorias D e E, o candidato precisa, além dos prazos de mudanças observados aqui, ele tem que ter mais de 21 anos de idade. E uma última observação, qualquer mudança ou alteração de categoria será precedida de uma pesquisa no prontuário do condutor que não poderá ter nenhuma infração grave nem gravíssima e também não poderá ser reincidente em infrações médias. Estão lembrados que eu falei? Guardem isso que isso sempre vai aparecer em várias situações para vocês. Pois é, na troca da carteira provisória para a definitiva tem essas restrições. Na alteração ou mudança de categoria tem também essas restrições. Então devemos estar sempre atentos a essas restrições aqui. Podem decorar mesmo. Ainda falando sobre categorias e prazo de mudança, eu vou ensinar para vocês um macete que vai facilitar, vai ajudar muito na hora de vocês responderem na prova para que serve cada categoria e qual o prazo de mudança de uma para a outra. Vocês vão fazer o seguinte. A primeira coisa, vocês vão escrever B, C, D e E. Cadê a categoria A? Deixe ela de fora por enquanto. Só façam isso aqui. Segunda coisa, vocês vão escrever aqui passageiro, carga. Depois, vocês vão criar essa gradezinha aqui, separando. E aqui na frente vocês vão escrever 8 lugares, 3.500 quilos de peso bruto total. Bom, montado esse esquema aqui, nós vamos fazer o seguinte. Nesse primeiro quadrinho, nós vamos escrever até. 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 E aqui também, até. Muito bem, colocou até nessa primeira coluna. E no primeiro quadrinho da segunda coluna, o resto, você pode colocar o sinalzinho de mais. Só mais. Mais, 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 mais e mais. Pronto, está feito o seu esqueminha que vai te ajudar a responder as questões de prova. Se na sua prova perguntar, para que serve a categoria B? Está aqui a categoria B. A categoria B, se for para veículos de passageiros, ela me permite conduzir um veículo que tenha até 8 lugares. Se for um veículo de carga, eu posso conduzir um veículo que tenha até 3.500 quilos de peso bruto total. Entenderam como é que funciona o esquema? E na categoria C? Se for um veículo de passageiro, eu posso conduzir um veículo que tenha até 8 lugares. Se for um veículo de carga, eu posso conduzir um veículo que tenha mais de 3.500 quilos de peso bruto total. Quando eu chego na categoria D, eu já não tenho mais a restrição do até, nem para passageiro, nem para carga. Observe, eu posso conduzir veículos de passageiros com mais de 8 lugares e veículos de carga com mais de 3.500 quilos de peso bruto total. Na categoria E, a mesma coisa. Passageiro com mais de 8 lugares, carga com mais de 3.500 quilos de peso bruto total. Então, quer dizer que a categoria D e a categoria E servem para a mesma coisa? Quase a mesma coisa. A diferença é que com a categoria D, você só pode dirigir veículos articulados de até 6.000 quilos, que também é abrangido pela categoria C. Enquanto na categoria E, você pode dirigir veículos articulados com mais de 6.000 quilos de peso bruto total. Vou até colocar aqui para ficar registrado. Articulados com mais de 6.000 quilos de peso bruto total. Aprenderam como é que funciona o esquema? Voltem à aula, tentem aprender, façam isso manualmente, para vocês não terem dificuldade de responder esse tipo de questão em prova. Então, essa é para saber para que serve cada categoria. Agora, eu vou ensinar um outro macetinho, que é para vocês guardarem o prazo de mudança de uma categoria para outra. Como é que funciona? Vamos fazer assim, A, B, C, D e E. Coloquem assim, uma categoria em cima da outra. E vão ligando um a um. A no B, B no C, C no D e o D no E. E do outro lado? Só vai ligar o B no D e o C no E. A única categoria que é livre é de A para B. Então, vocês escrevam aqui, livre. E a única que exige dois anos é de B para D. Então, vocês vão escrever aqui, dois anos. Pronto. O resto é tudo um ano. De B para C, um ano. De C para D, um ano. De D para E, um ano. De C para E, um ano. Façam? Assim, A, B, C, D, liga um a uma, liga o B no D e o C no E. Coloca livre de A para B e dois anos de B para D. O resto é tudo um ano. Perfeito? Pegaram aí? Então, anotem. Espero que vocês treinem bastante isso, que isso ajuda demais. Esses esqueminhas aqui ajudam demais na hora de vocês responderem questões em prova. Tchau. 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 Tchau.